Seu Luiz mora em uma rua em Caxias com sérios problemas de esgotamento sanitário em períodos de chuva intensa. Aqui é uma coisa, quando a água vem aqui, entra lá dentro. É para ele botar um negócio para não entrar. Mas o mais aqui, ninguém pode nem dizer nada porque é só buraco. Problemas como esse enfrentados por Seu Luiz foram debatidos durante a audiência pública de iniciativa da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Maranhão. Evento que ocorreu no auditório do campus da UEM em Caxias. Discussão que tem como base o projeto de lei complementar de número 008-2021 que institui as micro-regiões de saneamento básico em todo o Estado direcionado pelo marco regulatório de saneamento básico instituído por lei federal. As discussões contam com a presença de membros que integram o comitê de estudos a nível de Estado e município. Nós temos por obrigação fazermos o acompanhamento e sermos agentes facilitadores até do entendimento dessa lei, do que preconiza a lei, que é baseada na lei complementar do Estado que está sendo conduzida pela Assembleia Legislativa, mas baseada na lei federal que é a 14.026 que exatamente institui o novo marco do saneamento, como nós vamos desenvolver o saneamento da hora avante no país e em especial no Maranhão. Caxias representa uma micro-região do centro-leste e faz com que a gente possa, nessa audiência, ouvir as reivindicações, ouvir a população para que possa fazer um copilado de todas essas audiências públicas e assim buscar uma solução para a gente cumprir a meta até 2083 de levar saneamento básico e água potável para a população do Maranhão e do Brasil. Esse momento é o momento do plantio da semente para que no futuro isso aqui se transforme em política pública e que seja efetivamente executado pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal, com o apoio da população. Além de Caxias, as audiências públicas estão sendo realizadas em outros municípios maranhenses. Discussões necessárias para a elaboração de projetos na área de saneamento básico, como distribuição de água potável e melhoria no esgotamento sanitário, por exemplo. Hoje essa audiência é muito importante para ouvir as partes e a gente chegar no entendimento de qual o melhor rumo para melhorar o saneamento básico no Maranhão como um todo, não só em grandes cidades, como é o caso de Caxias, que tem o maior saai do Maranhão e do Piauí. Mas a gente precisa também pensar nas cidades menores que precisam de apoio técnico, precisam de investimentos, precisam de uma boa governança e gestão e a gente precisa trabalhar isso de forma formalizada dentro da legalidade. O saneamento básico sempre foi esquecido por todas as gestões públicas, porque é uma obra estritamente cara, mas que é necessária. Então, nesse momento, nós temos que trabalhar justamente o tratamento do esgoto sanitário até chegar nos nossos rios, que hoje onde abastece. Nós sabemos que a escassez das águas provoca, consequentemente, uma redução do fluxo de água. Automaticamente, se essa água estiver contaminada, nós estamos prejudicando a nossa população. Então, precisamos intervir urgentemente para que o saneamento básico possa acontecer na nossa região. De autoria do Poder Executivo do Estado, o projeto institui as micro-regiões de saneamento básico do Norte Maranhense, do Sul Maranhense, do Centro-Leste Maranhense, que integra Caxias, e do Noroeste Maranhense. As audiências já foram realizadas nos municípios de Santa Inês, Imperatriz e agora Caxias. As discussões serão finalizadas na capital São Luís.